E olha, a Prefeitura do Rio apresentou os projetos dos novos terminais do BRT Transoeste. Cinco estações vão passar por uma grande reforma. Vários vereadores participaram do evento na Zona Oeste da cidade. A apresentação aconteceu na noite desta quinta-feira. O presidente do Parlamento Carioca, vereador Carlo Caiado, esteve presente na apresentação e destacou a importância das leis aprovadas na Câmara para a melhoria do transporte na cidade. A Câmara teve um papel fundamental nisso, nas aprovações de projetos que levou a Prefeitura a ter recursos e poder liderar através do prefeito de buscar melhorar a qualidade de vida da população naquilo que hoje melhora o transporte público. As estruturas substituem as antigas estações Mato Alto, Magarça, Pingo d'Água, Curral Falso e Santa Cruz. Os investimentos, segundo a Prefeitura, ultrapassam 180 milhões de reais. As obras dos cinco novos terminais prevêem, além da expansão das antigas estações, a criação de passarelas de acesso às novas estruturas e aos terminais alimentadores, que permitem a integração entre ônibus e vãs com vias importantes, como a estrada de Sepetiba e a Avenida Cesário de Melo. Além disso, os projetos apresentados pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira incluem melhorias viárias e de drenagem, que aumentam a capacidade de escoamento de água e de combate a enchentes em dias de grande volume de chuva. Aqui, por exemplo, aqui no Mato Alto, vai ser feito o viaduto, vai ser feita uma integração com as vãs, vai eliminar o sinal, e com isso vai dar uma qualidade de vida muito grande para a população. O piso de asfalto, que foi um erro, já sendo consertado pelo prefeito Eduardo Paes por concreto, vai melhorar e muito. Os ônibus já foram comprados, vão chegar no final do ano, os ônibus novos, e essas estações, esses terminais novos, vai trazer mobilidade muito grande para a Zona Oeste e que a população merece essa dignidade.